Música O gol salapró da rodada é esse aqui do Moarama Então ataque com o Douglas, tá sozinho o Batista, ele vai pra finalizar e o golaço! Que golaço do nosso querido Caio Jotinha, começando pelo lançamento do meu goleiro, o domínio do homem Aí ó, deixou o primeiro na saudade e tome, cavadinha enjoada E foi com esse golaço do Caio Jotinha que o Moarama venceu o Joaçaba por 3x2 Que isso hein Caio Jotinha!